A BTM Corporate lançou no dia 5 de outubro uma nova ferramenta para gerenciamento de viagens corporativas de forma online, automatizada e integralmente instantânea. O evento foi mais uma edição do BT Meeting, destinado a trazer ao mercado mineiro o conjunto dos melhores insights sobre tecnologias com base em tendência de gestão de alto impacto aplicadas em mercados internacionais como Estados Unidos e União Europeia. O objetivo da ferramenta é ir além dos relatórios triviais, gerando indicadores mais eficientes na busca por melhores resultados. Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo há uns dois anos e o foco dela é trazer para as empresas uma autonomia completa na gestão das suas informações. Então o que a gente espera é que a empresa que tem uma conta de viagens expressiva, ela não dependa de nenhum parceiro para gerar suas informações. Então o mercado de turismo vem passando por uma mudança muito grande com a tecnologia e acho que a gente traz mais uma grande novidade. A gente teve algum tempo atrás o conceito do self-booking, que era a empresa mesmo fazer suas próprias reservas. Isso evoluiu para o self-ticketing, que é a própria empresa fazer a emissão das suas reservas. E o que a gente quer trazer aqui hoje é exatamente mais um novo passo, é o self-management. Então a empresa tem a condição de fazer sua própria gestão sem precisar de esperar o mês fechar para receber relatórios, sem precisar de esperar a sua agência disponibilizar a informação. Então é o que a gente acredita dentro de um conceito completo de gestão e independência da empresa. Estiveram presentes no evento gestores de viagens e diretores das maiores corporações nacionais e multinacionais. O objetivo do encontro foi discutir os desafios de viagens corporativas e apresentar as maiores tendências do mercado internacional. Programa Paulo Navarro. Oferecimento Simfaz Fisco.